A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor André Martins Matias e veio nesse instante trazer uma reflexão sobre vocação. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, parte A, o Senhor nos diz, observai a vossa vocação, ou seja, identificai, reparai, estudai a vossa vocação. E há dois personagens distintos na Bíblia que nos levam a refletir sobre a construção ou até mesmo a descoberta dessa nossa vocação. Jacó e Esaú. Esaú sobrevivia da caça, buscava se alimentar daquilo que não produzia. Ele comia aquilo que ele não gerou. Jacó era pastor de ovelhas, profissão que inclusive herdara de seu avô Abraão e de seu pai Isaac. Ele também vai utilizar dessa profissão quando for cuidar de iniciar sua família e sua nova vida lá em Arã. Para alimentar seu pai, em Gênesis 27, Jacó buscou uma ovelha do rebanho. Porque ele era assim, Jacó era assim. Quando precisava, ele recorria às ovelhas que ele mesmo cuidava, alimentava, curava quando estava enferma, que acompanhou o nascimento dessa ovelhinha, desde o parto da ovelha, até se quebrasse uma patinha, ele colocava uma tala para ajudar, para curá-la. No calor intenso ali, ele tosqueava aquelas ovelhas. Uma pessoa assim aprende a valorizar a vida, valorizar o que recebeu, valorizar o que gerou, valorizar aquilo em que ele trabalhou e que viu crescer. Em outras palavras, você vai observar que Jacó construía aquilo que depois iria alimentar. Isaú não era assim. Ele não gerava vida, não construía para consumir. Ao ter fome, bastava sair para caçar, encontrava tudo pronto. Bastava matar e comer. Ele não gerava vida, não era um gerador de vida. Isso faz com que ele não valorize o que ganhou. Não dava valor. Observe que ele não valorizou nem o direito à primogenitura. Ele trocou com seu irmão por um prato de comida, porque a comida estava pronta. Nunca deu valor a nada, pois nunca geraram nada. E talvez essa foi uma das razões do Senhor nosso Deus dizer em Malaquias capítulo 1, versículo 2, amei Jacó e aborreci Isaú. Ele repete em Gênesis 9, versículo 13, Deus dizendo, amei Jacó e aborreci Isaú. Deus o chamou, o escolheu, o amou, o elegeu, o selecionou para ser pai de multidões. Olha, Jacó, já que você gera vidas e valoriza, então eu, Senhor, farei você gerar muitíssimas vidas. Mas, observa Gênesis 28, 14, Deus está dizendo, já que você tem essa predisposição em valorizar, em se importar com a vida, então você será pai de multidões. Assim ele foi vocacionado. Outro exemplo, observemos, por exemplo, a vocação de Moisés. Porque assim como Moisés, assim como Jacó, o vocacionado, ele deve demonstrar suas potencialidades antes de ser escolhido. Moisés foi chamado para libertar Israel porque demonstrara sua vocação, salvando apenas um israelita que estava sendo agredido. Para Moisés, um era importante, uma pessoa importava. Quem não se importa com um, não vai cuidar de muitos, não pode. Se ele não dá atenção a um, se ele não valoriza um, não vai poder valorizar, não vai saber valorizar muitos, não pode cuidar de muitos. Observemos também Gideão. Ele será usado por Deus para vencer um poderoso, grande exército midianita, mesmo em grande desvantagem numérica. Mas isso só porque ele demonstrar a sua vocação duas vezes já. Uma ao desafiar sozinho os midianitas para salvar a colheita e outra quando ele enfrenta a cólera de toda a sua própria cidade ao destruir um ídolo combatendo a idolatria. Assim a vocação de Jacó traz uma lição poderosa para nós. Qual é a lição, pastor André? Sejamos um gerador de vidas, sejamos um produtor de rebanhos, construa. Não espere ganhar tudo pronto, ganhar tudo na mão. Há pessoas que querem tudo pronto, cargos altos, apacentar igrejas grandes, liderar grupos grandes, mas nunca geraram nada. Vão viver a síndrome de Isaú. Vão acabar matando aquilo que outrora estava vivo e mais, matando aquilo que ele não construiu, que não gerou. Produza vida. Ganhe almas para apacentá-las. Crie grupos para liderá-los. Idealize e concretize projetos para gerí-los. Crie vidas. É a grande lição do que o Senhor tem para nós sobre vocação. Que Deus abençoe a todos. En bonne lição. Adeus. Seja uma alegória. JoséY Hay hay Cycluso. Rebólico de I ahuy Алекс